Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer 10 suculentas de fácil cultivo. A maioria vai ser de sol pleno, as que eu achar um pouquinho que tiver algum macete, eu vou passar uma macete para vocês, pelo menos aqui para o meu cultivo. É o que tem funcionado e aí eu acho que elas se tornam de fácil cultivo, tá bom? Espero que gostem do vídeo, se gostou do tema já deixa o like aqui para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Ponto Márcia. Bora para o vídeo? A primeira que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, o Cotiledon Pendens. Olha que lindo gente, o Cotiledon Pendens é uma planta de sol pleno, eu coloco a minha, você pode cultivar em sol pleno, aí ela vai ficar gente com mais marquinhas escuras na folha, essas marquinhas aqui ó, e aí ela também fica mais compacta, as bolinhas ficam mais juntinhas, você está vendo? Se a sua, ela fica com a bolinha mais longe uma da outra, é porque você está cultivando em meio período de sol, provavelmente. Ela também fica bonita assim, viu? Ela também fica legal, cultivada com meio período de sol, o que não dá é ficar sem sol totalmente, porque aí ela não vai florir, provavelmente não vai florir, tá? Eu considero essa planta bem tranquila de cultivar, eu, a minha fica no tempo, na verdade essa daqui não fica no tempo, essa aqui ela fica metade do ano, agora no inverno, no sol pleno, no tempo, e depois quando chega a chuvarada, eu deixo ela sobre o todo, não deixa ela pegar toda a chuva, mas eu tenho um vaso de cotiledon na chuva, aí ela fica um pouco mais suscetível a fungos, mas eu aplico sempre aí um fungicida, seja sulfato de cobre, seja enxofre, seja diatomácea, tá bom? Eu considero essa planta super de fácil cultivo. A segunda é a Equeveria Mellow Yellow, ela tem outro nome além da Mellow Yellow, só que agora eu me esqueci, se eu lembrar eu deixo na legenda, mas eu acho que eu já procurei e não consegui achar mais o nome dela, preciso procurar de novo. Essa é uma planta que fica amarelada, super tranquila de cultivar, cultivo ela totalmente no tempo, ela fica com a coloração amarela quando pega muito sol e frio, precisa ficar frio para ela chegar na coloração total dela, não é uma planta que apresenta problemas, a diferencial dela é que ela é bem gordinha, ela tem uma folha muito firme, bem durinha e ela é bem gordinha, eu vou virar a câmera para vocês verem. Olha só gente, eu vou também deixar do lado para vocês a foto dela no inverno passado, para que vocês vejam que coloração maravilhosa ela fica, tá? Esse ano ela não está totalmente amarela como ela ficou no ano passado, mas ela está bem bonita, ainda assim ela está com um tom amarelado bem legal, mas ela fica mais amarelada, é impressionante, é muito bonita essa planta aqui. A reprodução dela é brotação espontânea, tudo isso aqui brotou espontaneamente, mas ela se reproduz por folha com facilidade também. A terceira que eu quero trazer para vocês é essa linda crássula pendente, gente, eu acho essa planta maravilhosa. Agora ela está dando florzinhas, ela dá esses cachinhos, olha que coisa linda. É uma planta que gosta de um pouco mais de água, então aqui no meu cultivo, às vezes ela seca um pouquinho as folhas. Aí, ela começa a amarelar, está vendo? Quando ela começa a amarelar é porque está faltando água. Olha como ela fica bonitinha. Não é a crássula espatulata, não é a pelúcida, tá? É diferente, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Aí, ó, na sombra dá para enxergar bem ela, né? Olha que bonitinha. É uma planta que se reproduz muito facilmente, tem um crescimento rápido, ela, você pode encostar no substrato, qualquer galinho dessa planta pega, tá? Ó. Veja que o formato da folha tem umas aqui que parecem um coraçãozinho, né? Olha que bonitinha. E eu acho que essa aqui ia ser muito fofinha se ela estivesse na versão varegata também. E ela é generosa na floração, tá vendo? Ela dá uns cachinhos, ó. É uma graça essa planta, eu acho linda. E fica assim, ó, lindinha, pendente. Tem que dar água com mais frequência, mas, para mim, eu deixo ela sempre perto da mangueira, porque assim eu não esqueço de dar água para ela. Mas de vez em quando eu esqueço, né? Aí ela perde umas folhas e fica meio peladona assim, ó. Mas é bem tranquila, viu, gente, de cultivar no tempo. A quarta que eu quero mostrar hoje para vocês é essa aqui, ó. Cedevere Mayalen, gente, olha. Olha o tanto que ela ficou cabeluda. Isso aqui tudo, gente, é haste floral, ó. Olha quanta haste, tá vendo? Ó, eu vou deixar florir, tá? Vou deixar florir e depois que abrir as flores é que eu vou limpar. Esse vaso está precisando de manutenção já. Eu não sei se vocês se lembram como que ele era quando eu plantei aqui, mas ele cresceu, hein? Olha só! Meu Deus, a Mayalen se reproduz espontaneamente e é uma planta extremamente resistente. Se você cultivar ela em sol pleno, ela fica bem compacta, super tranquila, não pega doença, tá? Uma planta bem fácil de cultivo mesmo. Eu deixo essa planta estressar. Nossa, posso judiar dela que não acontece nada. Uma vez por ano a gente dá adubo e ela cresce. Mas cresce que é uma generosidade... Eu tenho, acho que, muitos vasos da Mayalen, tá? Eu tenho Mayalen em todo lugar. Também ela pode ser vendida por aí como Sedum Marcos. É a mesma planta, ó. Olha só como é que ela está linda. Se você quer uma suculenta fácil de cultivo, é essa daqui, tá? E que é... Cedevera Mayalen. Quinta planta, gente, é essa maravilhosa aqui, a Graptoveria opalina. Olha que coisa mais rica! Essa grandona aqui, ó, foi a primeira opalina que eu consegui. Consegui. Muitas dessas aqui eu fiz muda por folha. Por isso que eu falei pra vocês que valia muito a pena você tentar fazer mudas por folha porque uma hora você consegue juntar, olha só, e fazer um vaso tão bonito quanto esse. Eu considero essa planta bem tranquila. Ela, infelizmente, aqui, eu não cultivo ela em sol pleno. Eu cultivo ela em meio período, mas com luminosidade o dia todo. E é uma planta que tem um potencial de colorir muito grande, ela fica bem rosada, mas ela precisa pegar bastante sol e também ter o frio, né? A minha não pega tanto sol. Talvez eu pegue uma planta dessa e coloque no sol pleno pra testar, pra ver se ela fica mais rosada. Porque quando eu vejo algumas fotos do exterior, por exemplo, ela é bem cor-de-rosa, mas eu ainda não consegui fazer com que a minha fique assim, tá? Com relação, então, ao meu cultivo, eu coloco ela aqui sob o beiral, porque ela tem uma folha muito gordinha, só que ela nunca pegou doença comigo. Então, eu considero essa planta de fácil cultivo. Sexta suculenta que eu vou trazer pra vocês são essas agavoides compradas em supermercado. E eu considero essas plantas muito tranquilas de cultivar. Ó, aqui eu acho que é a Red Chips, mas eu comprei a minha no supermercado. Essas aqui, ó, eu acho que essa daqui é a... Essa daqui, ó, eu acho que é a Agavoide Estrela. Essa aqui eu não sei. E essas plantas, gente, ó, olha o tamanho do prato que eu uso. Tá vendo? É um pratinho que eu fiz de cimento com aqueles pratinhos de marmita. Ai, gente, o que que era mesmo? Era um pratinho que tinha aí que eu fiz esse vaso. Fiz de cimento, ó, deixei um furo embaixo. Então, vocês sabem que tem pouco substrato aqui. Isso vai fazer com que a sua suculenta cresça mais devagar, porque vai ter pouco substrato. Agavoide não cresce muito rápido, não, viu? Só que, olha só, elas nunca me deram problema. Nunca. Então, eu considero essas plantas bem tranquilas de cultivar no tempo, tá? Elas pegam sol, pegam chuva, pegam tudo, ó. E fica linda. Olha que planta maravilhosa, que arranjo lindo. E eu não preciso, eu só faço aquela manutenção, assim, de passar preventivo, né? Que é o sulfato de cobre. E olha só, elas ficam lindas, gente. Agora, no inverno, ela tá colorindo um pouco. E olha como elas estão compactas e saudáveis. Também faço adubação uma vez por ano. A sétima, gente, é essa aqui, olha. É a minha Ibaraguaiense. Essa é uma planta também muito tranquila de cultivar. A minha pega sol durante um pouco mais que meio período, mas ela pega luminosidade o dia todo, tá? Ela tá sendo cultivada no tempo, num vaso de barro bem pequenininho, ó. Eu faço adubação anual nela. Já faz tempo que ela tá aqui, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Eu comprei essa planta no... No... No garden, no supermercado, tá? É... Não, na floricultura. Eu comprei em 2020. Então, já faço... Desde 2020, eu plantei ela aqui. Nós estamos em 2023, então tem três anos que essa planta está nesse vaso. talvez esse ano eu tenha que renovar o substrato dela. Olha só. Vou virar a câmera. Olha só como que ela é delicadinha, gente. Ela é bem miudinha perto da Paraguaiense original, tá? Ó. Vou colocar entre os meus dedos aqui pra vocês terem noção do tamanho. Então, é uma planta de pequeno porte, mas ela forma colônias, né? Ela cresce como a Paraguaiense, fica com esses brações compridos e peladinhos com o tempo, mas ela brota espontaneamente na base do caule. E aí o vaso fica assim, bem cheinho, bem bonito. Olha só que planta linda. Ela vai florir, ó. Ela dá essa floraçãozinha também, é uma florzinha bem bonitinha de Graptopetalum. Olha que linda, gente. Eu acho essa planta super tranquila, também não fica doente. Bem fácil o cultivo. Oitava suculenta, gente, é essa daqui. O Graptopetalum, acho que é Graptopetalum, né? Mediterrâneo Mystery. Essa planta, gente, ó, eu nem vou pegar ela na mão, porque eu não consigo tirar ela daqui, eu teria que replantar essa daqui. Ela tá num pote 11 até hoje, ó. É uma plantinha que gosta de mais água. Então, o que que acontece, ó? Tá vendo que ela tá secando embaixo? Isso aqui é falta de água, tá? Então, tem que dar água pra ela mais vezes pra isso não acontecer, viu? E é uma planta cuja floração, olha isso, gente. É um espetáculo. Olha essa flor. Olha que coisa linda. Depois que você, é... Eu deixo ela florir e depois eu corto. Corto essa floração aqui, aqui, por aqui, ó, mais ou menos. E aí ela dá uma brotadinha, tá? Depois. Aí eu também faço a adubação dela pra ela conseguir se manter viva aqui nesse vaso minúsculo, né? Eu preciso replantar. Eu acho essa planta magnífica. É uma planta muito comum, viu? Mas ela não é fácil de achar, né? Não é todo lugar que vende. Na internet, pelo menos, não é muito uma planta fácil de encontrar. Mas eu acho ela tranquila. Só que eu preciso dar água mais vezes, né? Então, comigo ela sofre porque eu realmente demoro um pouco pra dar água. Mas se você for uma pessoa diligente e der mais água, ela vai ficar uma planta muito mais cheinha. Sem tanta... Tem tanto galho peladinho assim. Tem gente que até faz um pouco de bonsai com essa planta, mas como ela dá flor desse jeito aqui, ó, acho que vai perder o formato. A nona suculenta que eu quero trazer, gente, é essa aqui, ó. É o Sedum Shangri-La. Olha essa floração! Eu não tinha visto! Olha quantos botõezinhos que vai sair aqui! Vou pra sombra pra vocês enxergarem essa planta melhor. Olha aqui, ó. Nossa, que coisa mais rica! Ai, gente, olha, tá no sol pleno, mas comigo ela ainda não pegou aquela coloração super, super vermelha que eu vejo em algumas fotos por aí. Eu acho que precisa de muito frio pra essa planta colorir do jeito que eu vejo nas fotos. Olha que coisa rica essa flor! Meu Deus! Olha quantos buquês! Ah, meu Deus! Que coisa linda! É uma planta lenta de crescimento lento. Pra fazer mudas é por decapitação. Ela é parente do Sedum Clavatum, mas é a versão verde do Sedum Clavatum. Só que é mais lento que o Clavatum, só que ele brota também na base, tá vendo aqui, ó? Eu também faço adobação anual nela pra que ela continue crescendo e brotando. E reprodução, como eu falei pra vocês, é por decapitação. Pra aumentar só por decapitação, tá? Folhas brotam. Eu tenho um vaso dela que tem folha brotada, mas, gente, demora muito. Igual o Clavatum demora demais. Depois que ele consegue crescer até um certo tamanho de uma moeda de um centavo, aí ele começa a crescer um pouco mais rápido. Mas, até chegar a esse tamanho é quase um ano. Então, não compensa. Eu acho muito demorado. Eu prefiro fazer decapitação que vai bem mais rápido. É, também é uma planta que não pega doença. Pega só o dia todinho, mas, mesmo assim, não fica vermelha essa danadinha. A minha não tá ficando. Eu queria muito que ficasse. Mas, é tranquila. Não pega nada também. Bem saudável essa planta. E a décima, gente, eu vou colocar esse pacifitum aqui. O pacifitum diamante. Particularmente, eu acho essa planta de crescimento lento. Ele vai ficando colorido assim com sol pleno. ó, é uma planta que necessita de sol pleno pra ficar compacta. Senão, as folhas vão ficar muito longe uma da outra. Se a sua tá com a folha muito longe uma da outra, é porque tá faltando sol, ela está estiolada. Essa é uma plantinha também que brotou espontaneamente na base da planta. Isso é característica dos pacifitums, mas você consegue fazer mudas por folha. Essas duas maiores são plantas que eu fiz por folha, tá? Também é uma planta que merece ser protegida do excesso das chuvas, mas ela pode ser cultivada ao tempo se o substrato for bem drenante e você tiver um vaso de barro, né? Um vaso pequeno como esse daqui. Aí você pode colocar ela no tempo. Eu cultivei a minha no tempo por muito tempo. Hoje em dia ela tá sob o todo, mas tá bem bonitinho, né? eu considero essa planta também de fácil cultivo, viu? Porque ela não me dá problema, não. Quando eu comecei a cultivar, eu perdi uma vez, mas depois nunca mais e também nunca mais pegou nada de doença. então, gente, eu considero bem tranquila. Eu deixo pegar chuva, eu gosto que as plantas peguem chuva por aqui, então essa também pega, mas ela não pega a temporada total de chuvas, não. Eu sempre protejo um pouco os pacifitons do excesso das chuvas, tá? Agora, eu vou trazer um extra para vocês, essa equeveria blue metal. Essa equeveria, gente, na verdade, esse vaso todinho só tem planta de fácil cultivo. Pelo menos esse vaso aqui, desde que eu montei, ele nunca me deu problema. Então, quem que está aqui? É a blue metal, é a deresina, é a apos, é a pier, essa aqui é pier, essa aqui é a melody. Então, pier, eu acho que é a mesma que a slip. Melody, eu acho que é a mesma que a arige. Dá uma olhadinha para mim, se você não acha que essa aqui é a arige. Eu comprei como melody, mas eu acho que ela é igualzinha à arige, tá? Então, essas aqui, gente, principalmente a blue metal que eu queria falar, é uma planta que está comigo deixa eu ver, desde maio de 2022, ela pegou todas as chuvas do verão do ano passado e resistiu muito bem, muito bem mesmo, ela não deu problema. Então, eu acho essa planta, ela vai crescer mais, tá? Eu ainda não sei, não pesquisei a, a, como fala? O cruzamento dela, mas veja como que a folha dela tem certo desenho, ó. A coloração é essa aqui, acinzentada. Eu acho essa planta lindíssima, ela cresce bastante, eu já vi essa planta bem grande, do tamanho dessa cuia aqui, uns 25 centímetros, tá? É uma planta lindíssima, folhas bem durinhas, lembra uma agavóide de uva, sabe? Bem grossona. Eu acho essa planta de fácil cultivo. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui, com essa imagem final do outro lado aqui, do meu muro. As plantas aqui estão bem bonitinhas, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece que, se você achou útil, né? Compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Até a próxima, tchau! Essas gravações foram feitas em São Roque, fomos numa pousada que tinha esses animais soltos, e a Isabel está alimentando esse avestruz fêmea. Tinha muito bicho solto, assim, que a gente podia tocar, e ela também praticou alguns arvorismos, tirolesa, foi bem legal. Valeu muito a pena o passeio. É isso por hoje, tchau!